Vocês sabiam o tanto que é importante a gente estar fazendo uma tiragem de cartas? Pois eu vou mostrar pra você nesse vídeo, aonde vocês vão entender tudo sobre cartas, qual é o significado de você procurar uma cartomante, vocês vão perceber que vai ser bem legal. Vou deixar alguns feedbacks rolando aqui pra vocês, já já eu volto mostrando mais coisas pra vocês do ideal de estar se consultando com uma cartomante. Bom, eu deixei favorecida algumas conversas que eu tenho salva, prints, né? Que favorecem as minhas consultas e que pode estar ajudando você também a perder um pouco o medo de se consultar com uma cartomante. A primeira foi, uma colega me indicou e disse que você era muito boa. Nossa, parabéns, você é mesmo. Falou tudo sem eu precisar falar. Ela me perguntou do relacionamento dela, se tinha futuro. O jogo disse que não, por cabeças diferentes e opiniões diferentes. E ela realmente concordou e eles já estavam passando por uma certa separação. Então, bateu certinho. Esse feedback, eu fiquei muito feliz, que é esse feedback. Bom dia, Lara querida. Passando pra te dar um feedback. Você disse que entre 12 a 19 dias eu conseguiria um novo trabalho. Após 16 dias de consulta, fui contratada novamente. Você é demais. Eu fiquei muito feliz porque ela estava desempregada há um tempinho. Lembrando que esses feedbacks positivos não é porque, nossa, se consultou comigo e isso aconteceu. Não é isso. Está previsto no seu destino. Eu dei uns conselhos pra ela pra ela correr atrás e deu certo. A outra previsão. Obrigada por tudo, Lara. Eu precisando te procuro. Minhas consultas com você estão abrindo muito a minha mente. É uma pessoa que estava perdida na parte de relacionamento. E depois que ela começou a se consultar, ela começou a perceber as qualidades e os defeitos. E ela foi percebendo a direção certa a ser tomada. Outro feedback. Lara, boa tarde. Gostaria de te dar o retorno da consulta. Eu parei de trabalhar com a médica e o médico estar com problema de saúde. Vai se afastar das cirurgias por enquanto. Por isso, ele saiu nas cartas e a carta da saúde saiu também. Porque ele realmente teria problemas. A gente até falou sobre isso na nossa consulta. E o jogo tinha falado que ela ia tirar mais tempo pra família. Tudo e tal. E foi exatamente o que aconteceu. Esse outro feedback. Boa tarde. Olha como você falou de emprego. Fiz uma entrevista hoje. Na sexta-feira, ela jogou comigo. Ou melhor, desculpa. Ela jogou comigo. Se eu não estiver enganada, foi na quinta. Ou na sexta. Foi por aí. E na segunda-feira, ela me deu um retorno. Que apareceu um serviço pra ela. Outra questão. Boa noite, Lara. Tudo bem? Vindo pra te contar que eu passei na entrevista. Me pediram pra ir lá na empresa. Amanhã, eu conversar com o gestor. Porém, o que tá me deixando de cabeça quente é o salário. Eu quero ir, mas tô com medo. Isso foi dito que ela ia conseguir. Mas que não seria bem aquilo que ela gostaria. Ela entraria lá com uma cabeça. E sairia de lá com outra cabeça. Pois não daria certo. O outro feedback é que tem todas as datas tudo certinho. Lembra que você comentava sobre a volta de algumas pessoas? Pois é. Depois de quase dois anos, como você falou nos áudios. Não sobre tempo, mas sim sobre quem. Está acontecendo. E você sempre falava que seria quando eu menos esperar. Eu só não sabia que era agora. Eu não estaria preparada e bem resolvida pra ver essas coisas. E, de uma certa forma, eu recusando deixar elas entrarem na minha vida. Realmente, Lara, jogar com você me fez criar maturidade e enxergar as coisas por outros ângulos. Esse caso foi surreal. Ela jogou comigo sobre um relacionamento que ela teve. Eles tinham acabado de terminar. O jogo deu que eles voltavam. Em poucos meses. Só que não aconteceu. Depois de quase um ano e pouco, eu não sei falar o tempo certinho, porque eu não lembro. Ele voltou e ela já não quer mais. Perfeita essa previsão. E essas duas últimas. Lara, primeiro eu não estou vindo aqui pra engrandecer ou dizer algo que não é verdade. Desde que faço consultas contigo, tudo, tudo mesmo que você diz, veio acontecendo. Os dias e o como o tempo. Obrigada por isso e por tudo que acontece. Veio comunicar você. E o último feedback, que eu vou ter que clicar aqui pra dar uma olhada. Oi, Lara. Vi que você estava postando coisas de feedbacks e resolvi dar o meu também. Na primeira vez que tínhamos, ou melhor, que tínhamos nos consultado, você disse que eu ia me afastar dele e ia morar em outro estado. E fiquei incrédula com isso e até porque não fazia sentido isso acontecer. Ele acabou indo faz duas semanas e realmente, como você disse, acabamos nos afastando. Ansiosa pra acontecer o resto das coisas que você me contou. E ver se consigo mudar alguns detalhes mínimos pra melhorar a situação. Agora que já sei mais ou menos como vai ser. Obrigada pela atenção que você teve. É porque esse caso, eu tinha falado que eles não iam dar certo por causa da distância. Na época isso não fazia sentido porque eles, de uma certa forma, acho que moravam perto. E aí depois ela vem me contando isso. E assim, gente, de uma certa forma, se consultar com uma cartomante nada mais é, vamos dizer assim, do que uma coisa até assim, muito parecida do que você procurar um psicólogo pra pedir um direcionamento, tratar um problema seu, sabe? Eu tenho várias clientes que trataram comigo problemas emocionais, problemas de ansiedade, problemas até mesmo, vamos dizer assim, de divisão, sabe? Ah, eu quero procurar aquilo, eu não sei se isso vai ser bom pra mim. Ah, eu tô com uma coisa na minha cabeça, será que é isso que eu tô pensando? Será que realmente vai acontecer isso que eu tô pensando? Então assim, tem gente que pensa que cartas é como se fosse uma frustração. Tipo assim, meu Deus, eu vou consultar com um cartomante, a cartomante vai me falar um monte de coisa que eu não quero escutar. Não, eu por isso que eu sempre priorizo muito as perguntas. Porque a pessoa pergunta aquilo que ela quer saber, ela ouve a resposta e ali ela teve uma retribuição. Eu ouvi aquilo que eu precisava, vi que aconteceu aquilo que eu realmente precisava. Hoje em dia existe vários métodos de cartas, tem gente que joga muito método de abre as cartas e fala o que tem pra acontecer, mas nem sempre o consulente quer saber de uma morte ou quer saber de algo assim tão forte. Então assim, eu busco trabalhar com a cartomancia de um jeito leve, de uma forma que faz você se sentir em paz, de uma forma que faz até mesmo você se sentir assim, diferente. Porque de uma certa forma, se a gente coloca milhões e milhões de coisas na cabeça daquela pessoa, principalmente se é a sua primeira vez se consultando, você vai ficar confuso. Porque, tipo assim, eu posso embaralhar tanto a tua cabeça, imagina você procurar uma cartomante e, tipo assim, ouvir ali, tipo assim, um exemplo, que alguém da sua família vai morrer, sendo que não é isso que você perguntou. Então assim, tem muitos pontos que eu busco analisar, entendeu? A pergunta, eu sempre assim vou ter perguntas nos meus jogos, tipo assim, 15 reais por pergunta, 18 reais por pergunta, outros valores de pergunta que eu tenho. Tipo assim, todos os jogos que eu tenho, eu sempre gosto muito de analisar, vamos dizer assim, a pergunta por que é mais específico. Você vem, tira a tua dúvida e vai embora, sem colocar tanta coisa na cabeça. Claro que às vezes pode dar aquilo que você não quer escutar, mas muitas das vezes é o melhor, porque depois você vê acontecendo. Então quando você procura uma cartomante, você tira a tua dúvida, você ouve, vamos dizer assim, a pessoa. Claro que tem cartomantes e cartomantes, assim como existe cada profissional, é cada profissional, mas o mais importante é sempre vocês ouvirem aquilo que dá no jogo. Se você ouviu aquilo, viu que não tem futuro, não vista achando que aquilo pode ser mudado. Tem coisas que mudam, mas tem coisas que não. Por isso que é tão importante você ter uma intimidade com a cartomante, para tirar as suas dúvidas, para fazer as suas perguntas. Se você não acredita, não procura. Mas o melhor benefício é isso, você procurar e sair de uma certa forma, mais esclarecido e mais confiante de que pelo menos eu ouvi a verdade. E é isso que importa.